Pessoal, Thalita, as festas é Outubro Rosa, mulheres que transformam aqui direto do calçadão hoje 5 de outubro de 2019 pra você na Garbosa News. A informação além da notícia, conta pra gente o que vai acontecer aqui hoje, Thalita. Que ótimo, né? Hoje está aqui com a turma das práticas integrativas e complementares, que são a equipe que trabalha dentro da nossa cidade com meditação, com ioga, com constelação familiar. E hoje, na verdade, nós vamos trazer pra população de São João Nepomuceno a importância do equilíbrio entre o corpo, alma e mente. Porque com isso nós conseguimos prevenir muitas doenças e quem já está doente, com isso, consegue aumentar a sua imunidade e ter um tratamento de sucesso. Ainda muito feito dentro de alguns salões, não tem muito acesso. Nós hoje tivemos essa ideia de trazer pro calçadão exatamente pra dizer que qualquer pessoa pode, que deve praticar e trazer essa ideia de que muito mais do que tomar remédio é tirar isso. Existem locais no nosso país onde as práticas integrativas tiraram mais de 70% a 80% do uso de psicotrópicos, que são medicamentos antidepressivos. Em relação ao tubo rosa, é dizer que é possível prevenir o câncer de mama fazendo essas práticas, porque é um tipo de atividade física, é um tipo de controle das emoções, e quem já está com câncer também, fazer com que a adesão do tratamento seja melhor. Aí, é pra você, é aqui na Garbosa News, a informação além da notícia. Participe você também, o tubo rosa Mulheres que Transformam. É pra você, é pra mim, é pra todos nós.